Alguns vídeos atrás eu apresentei aqui no canal um aplicativo que a gente consegue controlar completamente o nosso OBS através do nosso celular. Mas o pessoal sempre perguntou assim, Fábio, mas você apresentou um aplicativo para Android, não tem para iOS também? É por isso que nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um aplicativo semelhante, mas que tem outras funções interessantes e que funciona também para Android e iOS. E o mais interessante é que dá para usar mais de um celular ao mesmo tempo controlando o mesmo OBS. Então pessoal, assiste todo o vídeo para eu passar para vocês todas as informações importantes para que dê certo para você também. E antes, se liga aí nessa dica de promoção que eu separei para vocês. Fala sério pessoal, está muito fácil adquirir softwares originais a preços justos, transformando aí o seu computador num ambiente mais seguro e estável. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, digitar o Windows 10 Pro, selecionar o produto, adicionar ao carrinho e aqui no código da promoção usar o cupom GAP20 e ganhar 25% de desconto na sua compra. Assim que realizar a compra vai receber a chave da ativação por e-mail, você vai clicar no menu iniciar, vir em configurações, atualização e segurança, ativação, alterar a chave do produto e colar a chave que você recebeu no e-mail. É só clicar em avançar e pronto. Aproveite essa oferta, código do cupom e o link da loja eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo tranquilo, graças a Deus. Se é a primeira vez por aqui, esse é o canal Agap Multimídia, muito prazer, meu nome é Fábio Maldonado. E eu quero aproveitar esse começo do vídeo pra falar pra vocês, pra todo mundo que sempre pergunta, Fábio, mas você nunca vai gravar um curso, não tem curso aqui do canal? Tem sim, queridos, e se chama Escola de Lives, que é um curso que eu estou fazendo em parceria com o Escobar, que ele é especialista em fazer lives usando 100% celulares. Então, na verdade, você vai estar adquirindo aí dois cursos em um só, ou seja, um super curso, com todo o conteúdo de você fazer transmissão ao vivo pelo celular, e também com o meu conteúdo pra fazer transmissão ao vivo usando computador e OBS. Sem contar nos bônus incríveis que a gente está separando pra vocês também, mas pra isso, pessoal, as vagas são limitadas. A gente criou um grupo de WhatsApp pra poder concentrar essas pessoas que têm interesse no curso, pra dar preferência pra essas pessoas. Então, o link desse grupo do WhatsApp eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você estar acessando. E no dia 4 de novembro, às 20 horas, vamos fazer uma live de lançamento e vamos dar toda a exclusividade pro pessoal que estiver nesse grupo, hein? Então corre, pessoal, que são poucas vagas, o lançamento vai ser dia 4 de novembro. Vou deixar todos os links aqui, inclusive o link das redes sociais do Escobar pra você conhecer. Segue lá. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês, pra gente baixar primeiro o aplicativo, tá? Você vai digitar o BS Blade. Eu vou fazer toda a configuração aqui no iPhone, mas você pode fazer também no Android, que é exatamente a mesma coisa, tá? Vou clicar aqui na busca. Pra você vai aparecer aí pra baixar ou pra instalar. Ele é gratuito, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou baixar aqui pra mim. Vou clicar aqui em abrir. E ele já dá esse recado aqui dizendo que é um app de código aberto. Então fica tranquilo que você não vai precisar pagar pra liberar as funções, tá? Vou dar aqui um Start. E algo importante que você não pode pular é você decidir nesse momento qual é a versão do OBS que você está usando. Se você usa o OBS na versão 27, tem que escolher agora nesse momento. Se você usa na versão 28, é agora que você escolhe. Que se você escolher errado a versão do OBS que você usa, ele não vai conseguir se conectar com o OBS. Aí vai dar errado, tá? Então no meu caso aqui eu vou fazer o teste usando o OBS 28. Vou dar aqui em próximo. E pronto, ó. Vou dar um Start. Ele vai pedir algumas permissões, né? Pra nossa rede local pra procurar. Você tem que permitir. E pode perceber que a porta de acesso agora é 4455. Que isso é característica do novo WebSocket presente nativamente no OBS 28. Bom, eu vou compartilhar minha tela inteira com vocês pra ficar mais fácil. Deixa eu até me ajeitar aqui pra ficar melhor. E antes da gente conectar aqui no aplicativo, vamos dar uma olhadinha aqui no OBS, ó. Quando eu venho em ferramentas, no 28, agora a gente tem já nativamente aqui, ó, o OBS 28. Que você precisa, nessa janela aqui, ativar o servidor WebSocket, tá? Ele tem que estar ativado. Pode deixar também ativo aqui os alertas pra que apareça ali na bandeja do sistema. Dá uma conferida também, pessoal, aqui na autenticação se ela está habilitada ou não. Se você quer usar a senha ou não, tá? Aí fica a seu critério. Se você quiser mais informações de conexão, é só clicar aqui nesse botão. Inclusive ele abre esse QR Code aqui. Alguns aplicativos pedem o QR Code ou não, a gente não vai usar. Vou fechar aqui essa janelinha. Vocês podem perceber, pessoal, que esse ambiente aqui do OBS que eu abri é das lives que eu faço de segunda-feira, tá? Então, tem alguns layouts, algumas coisas acontecendo aqui. Fica tranquilo, é só pra gente testar. Feita aqui a configuração, eu vou aplicar. Vou dar um OK. E aqui no aplicativo, basta você puxar pra baixo como se você estivesse atualizando a página. Quando você solta, ele faz a busca na sua rede. É claro que é óbvio, mas eu preciso lembrar, né? Que o seu celular precisa estar conectado na mesma rede que o seu computador, senão ele não vai encontrar o OBS no teu PC, tá? No caso, ele encontrou aqui o endereço de IP. Eu vou clicar em cima. Se tiver sem ou não, é aqui que você vai colocar. Eu não estou usando sem, então eu só vou clicar em conectar. E ele tá perguntando se eu quero salvar a conexão. Pode ver que na bandeja já apareceu ali, ó, a nova conexão de WebSocket. Já funcionou. Então, se eu quiser salvar, vou clicar em sim. Vou dar o nome aqui de PC da live, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser. Significa que quando eu salvar, da próxima vez não precisa ficar inserindo informações. Se você tiver senha ou já tá salvo o perfil aqui, é só clicar em cima que ele já faz o login, tá? E de cara, pessoal, a gente já vê algumas informações aqui. As mais importantes, pelo menos, tá? Dá pra gente mudar um pouquinho o layout dele aqui. E aqui ele vai puxar todas as cenas da programação do teu OBS no momento, tá? Pode ver aqui em cima que ele tem também as opções de perfis. Se você clica em cima, ó, ele mostra todos os perfis que você tem cadastrado aí no seu OBS. E também todas as coleções de cena que você cadastrou no seu OBS, que você pode mudar através aqui do aplicativo. Mais em cima lá, ele também mostra a atividade do OBS. Se ele está fazendo streaming, se ele está gravando, qual é o tempo de streaming, qual é o tempo de gravação. Todas essas informações ele vai te dar. Nos botões, ele vai mostrar as cenas que você criou. Então, não dá pra você modificar esses botões aqui, tá? Ele simplesmente vai puxar todas as cenas que você criou e vai apresentar pra você, pra você poder tocar neles, ó, e mudar aqui diretamente, então, todas as cenas que você já tem criado. Um recurso importante é o recurso aqui das transições. Como você pode ver, aqui na interface do OBS, a minha transição padrão está a transição mover. Eu posso, no aplicativo, fazer a mudança da transição padrão, ó. Posso colocar esmaecer, pode ver que ali no campo de transição ele alterou também, ó. Eu vou voltar aqui pra transição mover. Um pouco mais pra baixo nós temos a cena de preview que dá pra habilitar. Vou clicar em OK aqui e ele vai mostrar a cena de preview do meu OBS. É claro que a imagem não vai ser das melhores, tá? O frame rate dele tá meio atrasado. Não tem problema, mas é só pra você ter um preview. Dá pra desabilitar isso também se você não quiser. Mais pra baixo nós temos duas abas importantes que ele vai mostrar todos os itens de cena que a gente pode ativar e desativar dessa forma aqui, olha só. Quando eu ativo a propaganda aqui do curso, eu posso desativar a propaganda aqui do curso direto no celular. É claro que esse movimento de entrada e saída, essa transição de entrada e saída, eu configurei no OBS, tá? Não é um recurso aqui do aplicativo. E uma aba muito interessante é a aba de áudio. Quando eu clico aqui do lado, a gente consegue controlar aqui no aplicativo os volumes da nossa transmissão. Olha só, eu tenho aqui meu microfone principal, que é esse que eu tô usando aqui, que quando eu mexo no volume dele, olha só, ele consegue através de um controle deslizante controlar o meu volume em tempo real aqui no aplicativo e ali no OBS. Isso é muito legal, principalmente se você vai soltar um vídeo com algum áudio, de alguma música, uma playlist, você faz todo o controle de áudio de todas as cenas. Só que aqui no aplicativo, ele vai mostrar todos os controles de áudio mesmo, até aqueles que você ocultou do mixer aqui do OBS, tá? No aplicativo ele vai mostrar. Descendo um pouquinho mais, tem essa função de chat que eu não testei, não faz transmissão pra Twitch. Ele tem a opção do chat do YouTube, que quando a gente clica, ele tá dizendo aqui, resumidamente, que ainda ele tá testando. É difícil a implementação, tá? Do chat do YouTube aqui no aplicativo, então talvez não funcione direito. Se não funciona direito, eu não vou testar por enquanto, tá? Vou vir aqui nos stats, que seria o status da nossa transmissão, do nosso PC, do nosso OBS, na verdade mais do OBS, né? Vai mostrar aqui, ó, frame rate, uso de CPU, todas aquelas informações importantes que a gente gosta de ficar monitorando na hora da live. Bom, pessoal, só caminhando aqui na interface, ó, vou vir pra estatísticas. Essas estatísticas não é aquelas mesmas que o OBS entrega, na verdade, estatísticas das suas lives e das suas gravações que você fez, usando aqui o aplicativo, tá? No caso eu não tenho nenhuma. E aqui nós temos algumas informações importantes nas configurações. Primeiro, esse wakelock significa que ele vai travar o celular, se ele vai desligar ou não, enquanto o aplicativo estiver sendo usado, pra não acontecer da tua tela apagar e ele desconectar aqui com o WebSocket. Você pode ativar ou desativar. Outra coisa importante aqui também, deixa eu ver, você pode ativar ou desativar as funções lá do painel de controle. Por exemplo, ó, tá ativo aqui os perfis, as coleções de cena, olha só o que está desativado e a gente vai ativar pra ver. Os controles de streaming, vamos voltar aqui na Home, vamos subir, olha ali, apareceu aquele botão verde que eu posso iniciar ou parar a minha transmissão direto pelo aplicativo. Vamos vir aqui nos controles de gravação, ó, apareceu ali agora os controles pra começar a iniciar e pausar. Vamos vir aqui no replay, ó, controles de replay, posso também iniciar o buffer de repetição, posso fazer ali o instant replay, tudo pelo aplicativo. Se você não sabe como fazer replay no OBS, tem vídeo já, vou deixar aqui passando no card também, link na descrição. Você pode habilitar também o modo estúdio do OBS, na verdade ele vai aparecer um botãozinho aqui do lado, ó, que quando eu ativo, o OBS ele entra em modo estúdio, ou desativo ele volta pro modo normal. Não acho muito interessante, porque isso só é interessante pra quem está na frente do OBS e gerenciando ele, não quem está remotamente no celular, mas tudo bem, tem a função. Voltando aqui pras configurações, temos aqui também pra desabilitar aquele preview de cena, caso você não queira ficar recebendo a imagem do seu OBS no teu celular. Olha só, pode ver que aquela aba pra gente ter o preview do vídeo desapareceu, tá? Isso é interessante pra não, de repente, sobrecarregar teu celular ou tua rede. E por último, nós temos aqui o modo tablet. Se você instalou esse aplicativo num tablet, ele tem essa opção aqui, que na verdade ele deixa de organizar o dashboard, né, que é o painel de controle em abas, e dispõe tudo numa tela só. Pra celular ficou horroroso, né, não funciona. Agora, se fosse uma tela maior, todas essas funções estariam dispostas numa tela maior, ficaria mais bonito de se ver. Então, como eu estou usando o celular, eu vou desativar e pronto. O resto, pessoal, é tudo perfumaria, tá? Pra você ter ali, mudar as cores, um tema, você pode criar o seu próprio tema aqui no aplicativo, tá? Com as cores que você quer. E outra coisa importantíssima que eu não posso deixar de passar é o nosso jarro da gorjeta, ok? Quando você clica aqui, você pode dar uma gorjeta pro desenvolvedor, pro criador desse app, incentivando ele a estar atualizando o app ou estar criando novos recursos, tá? Se você der qualquer um desses valores aqui, não vai desbloquear funções novas no aplicativo, não, tá? É só uma gorjeta mesmo pra você incentivar o cara a continuar. É tipo um agradecimento, né? Se você vai usar muito, querido, tá adiantando o celular nas suas transmissões, não custa nada você pagar R$4,90 pra ajudar o desenvolvedor, né? Vamos tirar o escorpião do bolso. Feito, pessoal, vamos fazer um teste aqui pra ver como é que funciona? Deixa eu voltar aqui pra home e vamos fazer algumas trocas de cena aqui. Bom, pessoal, como eu mencionei, é possível usar dois celulares conectados ao mesmo tempo no mesmo OBS. Como vocês podem ver, eu tô usando aqui... A câmera não vai focar muito porque eu tô usando uma lente manual, mas esse aqui é um Android conectado com o OBS Blade, olha aqui. Com as mesmas cenas que eu mostrei pra vocês e tá aqui um iPhone também conectado, tá? Vamos fazer o teste pra ver se realmente funciona? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos lá. Lembrando, pessoal, que o super curso, tá? O super treinamento da Escola de Lives, eu vou deixar os links aqui na descrição pra você entrar nos grupos e já aguardar o lançamento aí do dia 4 de novembro. E se você gostou ou não desse aplicativo aqui, o que você achou, coloca nos comentários que eu quero saber. Se você chegou até aqui, ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação dos próximos conteúdos que eu vou lançar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais. E aí